Música Já estamos de volta aqui na sua TV Metrópole com o meu amigo Haroldo Guimarães, o homem, a lenda O homem, a lenda, o Cício que na verdade é Espelicú, são tantos nomes né Voltando um pouco, dá uma explicadinha naquele contexto lá que você falou no finalzinho do bloco Que é o... O luxo da aldeia lá, de fazer as coisas cearense e tudo né Inclusive a produção aqui do seu programa, Chiquérrima, diz Haroldo, fala lá da questão da legenda Né, tem tudo a ver, cara a legenda ali é uma tentativa É marketing, em primeiro lugar E uma tentativa de dominar o mundo, cara, de difundir a nossa maneira de falar Algumas pessoas disseram, não, mas a legenda Às vezes ela não colocava sinônimos, ela colocava a mesma palavra Cara, a gente tá mostrando como se fala certo Como se fala certo Oh, falando certo é assim, você não entendeu? A palavra é Espelicú, entendeu? E ela tem um significado, aceite E é correto, cara, o nosso, o Cearenseis é bonito de se falar Aliás, a gente aprendeu como nós estamos há mais tempo no território brasileiro Do que o pessoal do sul do país Então a gente aprendeu a falar primeiro, cara O nosso falar era mais antigo Um dia desse eu conversando com o Batista de Lima Que é o chefe do Centro de Ciências Humanas da Universidade de Fortaleza Ele tava me falando o seguinte Que a palavra é extruir Ei, macho, não extrui a comida não, entendeu? Isso aí vem do idioma que alimentou o português chamado provençal Extruir Que quando virou português somou-se um D e virou destruir Então isso tá correto, macho Isso é erudito, isso é joia, entendeu? Isso é a cor mais bonita que tem Então a gente tem elementos árabes, a maneira de falar Elementos árabes? Elementos árabes Macho, por exemplo Na Península Libérica, na Espanha Você troca o V pelo B E aqui a gente faz isso também Então, eu não quero o Bibir, eu não quero viver Entendeu? O Bibir se escreve com V-I-V-I-R Entendeu? Eu não quero o Bibir E a gente fala bassora, briba Tá certo? Tá certo se não é errado não Entendeu? Agora, no português escrito Aí você escreve diferente Até porque os melhores escritores também são cearense A gente fala bem, a gente escreve bem A gente quando quer dar uma de paulista Nós conseguimos dar uma de paulista também Esse negócio, nós somos poliglossos Tanto que quando passa 10 dias em São Paulo Volta É, volta falando igual Enfrescando E tudo É muito jóia Rapaz, a gente só tem a ganhar Com a nossa serenidade, macho A gente é mais leve Por exemplo, os relatos de bullying Em todo o Brasil As crianças todas lascadas Sofrendo Não, meu Deus Vamos dar um remédio Aqui não tem Aqui é onde tem menos bullying Em todo o Brasil Das pesquisas Inclusive Eu vou trazer uma pesquisa dessa aí Pra você na próxima oportunidade Que é o seguinte Aqui não tem bullying Que você refresca com a criança É, não sei o que É, gordinho É, bicho, é gordinho Gordinho Aí o cara fala assim Rapaz, acabou o bullying Acabou o bullying, macho Você não tem Ele quebra o bullying Você não tem mais É, macho Tu é muito neguinho, macho Tu parece a neguinha do pai Jair U, macho Não sei o que Aí dentro Fui Macho, aí dentro Não tem contra-argumento Aí dentro Isso é nosso, macho É a maneira de De quebrar o bullying De quebrar o bullying É o quebra-bullying da estrela Entendeu? Não tem jeito Aí você falando De vocabulário De palavra Ali a gente está afirmando Então estão certas palavras Que não tem o sinônimo Tem a palavra mesmo Para você entender Olha, está correto É assim que se fala Aí tem outras características Se você for estudar mesmo Pegar os filólogos Conversar com o pessoal das letras Nós falamos um dialeto mesmo Isso não é onda Isso é científico Está na filologia Que é chamado dialeto Cearenseis Ou dialeto da Costa Norte Esse dialeto da Costa Norte É praticamente todo o Piauí Praticamente todo o Ceará O sul do Ceará Não fala o Cearenseis E parte do Maranhão Oito milhões e meio De pessoas falam E tem várias características Cortar R's Cortar S's Iotizar Sons fricativos Vixe Maria Que coisa esquisita O F O Z O C A gente substitui pelo R Então Vamos embora Vila Ramos embora Entendeu? Dentro de outras coisas Ei, mano Vamos embora Não sei o que Entendeu? E fala muito rachado E tem várias características Estudadas Isso é muito bonito, cara A gente não pode achar Que isso é feio, não Isso é lindo Agora, por escrito Porque existe uma norma culta Você escreve diferente Mas eu faço questão De falar como eu falo Mas eu falo desse jeito Até sustentação oral Tribunal superior e tudo Dia desse eu fui no TST Fazer sustentação oral Falando desse jeito Excelência, não sei o que Não sei o que Aí quando eu falei Um ave maria lá Eles riram Aí é que eu ganho os caras Os caras acham bonito Vocês acham simpática A maneira de searense falar Eu digo Maria Excelência Aí Ô doutor Você é da onde? Eu sou do Ceará E tal Aí começa a conversar Se aproxima e tudo Faz parte O diferencial Da maneira searense de ser É como você disse No começo do programa Você falou que Tentando ser uma coisa Que você não era Você quase perdia O que você é hoje Mas tem um cara chamado Reinaldo Polito Que ele escreve livro Sobre retórica Como discursar Como falar Ele tem uma técnica De retórica Que diz que Você conseguir Falar no dialeto Da população local Ou você ter um dialeto Característico E usá-lo As pessoas vão ver Simplicidade em você Entendeu? Então por exemplo Nós temos um advogado Em Fortaleza Que é famosíssimo O Paulo Quezado O Paulo Quezado A fala dele é muito simples Ele aperta a mão das pessoas Ele pergunta Ei rapaz Tu é de onde? Aí conversa com a pessoa Entra no universo Familiar da pessoa Ele já ganhou a pessoa Entendeu? Isso Essa apresentação pessoal Esse approach É muito importante Em qualquer profissão Não é só na advocacia não E quanto mais você usa Sua simplicidade Seu jeito de ser Mais você consegue Ganhar o seu mercado E a sua autoestima A sua índole Aumenta mais e mais ainda Márcio tu falou bonito agora Márcio Índole assim Isso não tem ciarense não? Tem Márcio Índole Eu vou botar o nome Do meu filho de índole Pra dentro índole Pode ser mulher Pra dentro Passa índole E pode ser pra mulher Pra homem A índole Guimarães Ou a índole Guimarães Eu dei valor Aí o homem O que é que você está falando? Os próximos projetos Os próximos projetos Tu vê como aqui O ponto era teu Rapaz O próximo projeto é o seguinte Meu escritório de advocacia Está crescendo Estou tranquilo Nessa área Entendeu? E vou continuar dando As minhas aulas Em cursos preparatórios Pra concurso Pós-graduação E graduação universitária E aí Surgem os projetos artísticos Que estamos convidando Como eu te falei Projeto aí pra três filmes Um programa numa TV nacional E tal Umas participações Mas não é momento De aceitar nada não Porque eu tenho Uma obrigação aí Eu estou muito Consciente disso Como eu tenho Outra profissão E eu ralei muito Pra conquistar E o Cine Hollywood Foi difícil de se fazer Todos nós Ralamos muito O Raul Ralou muito Eu tenho uma obrigação Que é fazer um trabalho De qualidade Legal Entendeu? Então se você me convidar Pra trabalhar Num programa ruim Ou que tenha um humor Apelativo Ou que tenha um humor Que não seja engraçado Pra mim Ou pro Cearense Que o Cearense É o bicho mais difícil De fazer rir Eu não vou Não faço Não faço nem a pau Se for pra fazer Eu tenho um convite Eu tenho Dos três convites de filme Dois são maravilhosos Eu vou fazer Na linha 1 do morro Entendeu? Dois são maravilhosos Um é mais ou menos Eu acho que eu não vou fazer Não e paga bem Mas tu não tem noção Como esses caras Pagam bem Pagam bem demais Meu irmão Tu não tem noção É onda Só que eu vou fazer Só uma coisa Que seja digno De Cearense abrir Entendeu? Porque é muito difícil Você vê gente Assistindo cinerolê E tem gente Que não ri não Mas você fala E aí macho Não gostou do filme Não, não ri Gostei pra caramba O bicho é engraçado O cara já assiste Analisando Mas tem um cara Que não é Eu tenho vários amigos Acharam o filme engraçado Deram aquele riso De canto de boca Mas rapaz Como é o riso De canto de boca Entendeu? O legal não é isso não O legal entre uma piada E outra É eu pensar assim No filme É assim Macho é legal demais Eu assisto filme de coxa Eu assisti O filme bem umas 40 vezes Quando eu vou pro cinema agora Eu fico de coxa Pra ver o público Eu já sei A reação deles E aí eu fico vendo A cara do povo Macho Aí as veias Macho veia Os veias E as veias rindo Macho é engraçado É uma exclamação Ali É um antídoto Se eu tinha doença Algum tipo de doença Como o Cine Hollywood agora Botou pra fora Porque é muita alegria Cara Ver esse povo rindo É legal demais Haroldo Telefone pra contato Telefone pra contato Na sua parte de trabalho Quem quiser ter os seus trabalhos Na parte jurídica Rapaz Tanto na parte jurídica Como na parte É É De artista E também para Relacionamentos amorosos Fazer propaganda Fazer tudo Atleta de alcovo Entendeu? Serviços sexuais Você pode Eu Com relação à advocacia Eu tenho mestrado Em direito público Eu tenho As outras duas especializações Eu tenho uma carreira Já estabilizada Eu não preciso mais Estar captando cliente Até o estatuto da advocacia Da UAB Ele 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 Veda isso Que a gente tem uma conduta Agressiva No que diz respeito A captação de clientela Então se por acaso Você tem um problema E você acha que eu sou apto A resolver esse problema Com muito prazer Com muito cuidado Com muita responsabilidade Eu posso ajudar E também se você achar Que eu sou interessante Pra fazer alguma propaganda Não sei o que Chamar um desacachorro Pra tocar Pode ligar E os números Vai passar aqui? Aqui vai passar É mesmo É legal demais Então eu vou falar Olhando pra essa câmera aqui 9924 1117 9924 9924 1117 E o outro número É 8888 0246 8888 Aí você vê que faz uma cruz 0246 E se você ligar pra mim Vai mudar a sua vida No Facebook? No Facebook é o José Haroldo Guimarães Filho Era o advogado Que tinha o Facebook Um bocado de alunos adicionaram Agora é fã adicionando Ah é Não sei o que Tanto besta Aí tem o Orkut também Não sei o que Aí tem o Instagram Que é o Haroldo Preto Arroba Haroldo Preto E aí vamos ficar amigos Mas todo mundo é amigo Tem esse negócio A galera vem com querer É Haroldo Mas que negócio de fama Tirar uma foto aqui Bota no Facebook E aí tá tudo bem Vamos conversar Não E aí a gente vira amigo Mas eu acho que até nisso Nós somos diferenciados Você vê o Edmil Super assediado Por autores e tudo Simplicidade Mas tudo bom Tranquilo Você tá aí Tá vamos conversar Aí o Pão do Rio Não sei o que Só na hora que eu estiver comendo Tu espera Então pessoal Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua participação Pela sua audiência A TV Metrópole Agradece Em especial O programa Tá na rede Tá na mídia E eu quero terminar agora Perguntando se o Cisto Vai assistir o programa Paz eu vou pra esse filme Eu vou pra esse filme Se não for esse filme Não ia pra esse filme Eu vou pra esse filme Eu venho pra esse filme Eu venho pra esse filme Se não fosse esse filme Eu não ia pra esse filme não Eu venho pra esse filme